Se tu entra lá, tu vai mudar tudo, Flávio? Secretaria, tu vai mandar todo mundo embora ou não? Rapaz, o pessoal, o sentimento na cidade tem crescido por uma mudança, né? Sim. Só que o conservadorismo, o Leandro também sempre acompanha, ele pede que a gente seja prudente nas mudanças ali. Um cavalo de pau, acho que Timbó nem merece, nem aguenta. O que for bom a gente mantém, o que for ruim a gente troca. Acredito que no primeiro escalão tem que ser mais da confiança do grupo gestor ali, dos partidos aliados, inclusive. E já registro aqui que a ideia sempre é ter secretários técnicos, né? Assim como, de novo, aí é um exemplo, o presidente Bolsonaro. Dele saiu o Tarcísio de Freitas, o Paulo Guedes, o Salles, a Tereza Cristina, o próprio Marcos Pontes. Era tudo, são nomes aí que, depois de passar pela secretaria, que lá chama Ministério do Bolsonaro, despontaram com bons políticos. O Tarcísio mesmo? O Tarcísio é um monstro, um monstro, e flamenguista também, aliás, flamenguista também. Mas é um monstro, assim, ó, inteligentíssimo. Eu vi uma audiência pública dele a respeito ali das nossas BRs. E o pessoal questionando ele, é, mas ali no, em Luiz Alves e tal, ali onde tem, do lado do bar do Maneca, tem, assim, é óbvio que ele foi brifado antes. Ela é referência. Mas, não, não, eu nem sei se é esse o nome, mas eu quero dizer, ele sabia... Ali do lado do Ninjas Burg. Isso, é, ele sabia da particularidade. E, assim, ó, é uma pessoa muito inteligente, fez ITA, gosto muito dele. Então, a intenção era essa, Juanito, entrando lá, analisar primeiro o cenário, ver o que a gente vai encontrar e, sem dúvida, botar as questões técnicas acima de políticas, né?